Bora pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Moça, a ladeirinha aqui, eu botei a segunda, botei a terceira, botei a segunda Ei pessoal, um amigo meu pessoal, estava com depressão, se matou pessoal Triste né, tomou aquele chumbim com leite e morreu A depressão é algo sério pessoal, algo seríssimo Um primo meu se suicidou, uns tempos atrás aí Do nada ele levantou, a gente que não conviveu com ele pensa que é do nada né Mas só Deus sabe o que ele estava vivendo na cabeça dele, a pressão, a depressão faz isso Aí ele foi e se enforcou na garagem pessoal Não é brincadeira não, hoje pessoal, hoje a pessoa tem que pegar muito com Deus Deus sara tudo, Deus cura tudo né, sara as feridas da alma, da mente, do corpo Mas a depressão é uma coisa séria, vou botar a segunda com essa ladeirinha A depressão é uma coisa séria Bem pessoal, eu tenho ansiedade Eu estava sentindo uma dor, 4 anos atrás, eu estava sentindo uma dor no coração, do lado esquerdo do peito Eu falei pronto, estou com problema no coração, vou morrer E eu acordava pessoal E eu acordava de noite assim, ó, com falta de ar, assim, a mente perturbada Aí eu falei, meu Deus, vou ter um infarto A mente ficava perturbada que eu ficava pensando que eu ia ter um infarto né Vou morrer tão novo Não cheguei nem a idade que o Michael Jackson faleceu O Michael Jackson faleceu com 50, eu estou com 49 4 anos atrás, tinha 45 45 anos, eu morri cedo Aí eu fiz toda uma bateria de exame do coração Deu nada pessoal, não deu nada Aí o último cardiologista que eu passei Rapaz, pensa num cara 10, a gente encontra uns profissionais bons né Aí ele falou, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa Procure um psiquiatra Meu Deus, meu Deus A ignorância da gente, eu vou procurar psiquiatra não Não sou doido Aí pessoal, eu falei, eu vou procurar psiquiatra não Aí o O médico, o cardiologista falou assim, ó Olhei seus exames aqui Eu vou até repetir esses exames, tem 4 anos que eu fiz Espero que eu sinta uns negócios assim Você não tem nada no coração Nessa época eu pedalava 150 km de bicicleta no dia Eu falei, é, eu pedalo 150 km de bicicleta doutor Posso morrer montado Ele falou, você não tem nada no coração Você está ou com ansiedade ou com começo de depressão Procure um psiquiatra E quem disse que eu procurei psiquiatra na época? Eu falei, eu vou procurar psiquiatra nada Tomei os remédios por conta própria Aquele Rivotril, aquele Clonazepam em gotas Rivotril em gotas Por conta própria Já estava viciando, pessoal Já estava viciando já Nesses remédios Viciando Aí Aí, pessoal Eu resolvi procurar o psiquiatra, né? A gente tem que parar de besteira Existe o psiquiatra, existe o psicólogo Para isso, para você Se consultar, não é que você é doido, não Talvez você está doido e não está nem sabendo Aí O psiquiatra conversou comigo Passou um remedinho Eu comecei a tomar os remédios E eu estava tomando Seis, sete gotas Tinha hora que eu tomava até dez gotas De Clonazepam Aí eu fui desmamando, desmamando Até parei de tomar o Clonazepam E hoje eu tomei esse remediozinho Esqueci teu nome É um comprimidozinho Antigamente eu tomava todo dia Porque hoje eu tomo de vez e quando Hoje ele não é taxa preta, não, pessoal Foi o psiquiatra que indicou Mandou eu passar Mandou eu voltar depois de um ano Já tem uns dois anos que eu não vou lá Mas vou ter que passar pelo psiquiatra de novo Para ver se ele vai tirar o remédio Ou se ele vai fortalecer, né? Fortalecer Rapaz, eu vou fortalecer aqui Que o negócio, seu caso aqui agravou Mas é assim mesmo, pessoal Hoje essa doença está em todo mundo Rico e pobre É uma doença É uma patologia, pessoal Aí tem os religiosos que falam Mas Jesus está escrito na Bíblia Entrega toda a ansiedade Nos pés do Senhor Essa ansiedade que a Bíblia Fala para a gente entregar para o Senhor É a ansiedade Da gente querer as coisas É outro tipo de ansiedade Não é ansiedade doença É ansiedade patológica É outro tipo de ansiedade A depressão existe A depressão mata Porque a depressão mata Quem mata não é a pessoa É a pessoa que se mata Por conta da depressão Então é a depressão que mata Voltei para finalizar o vídeo Onde eu estava gravando o vídeo Falando aí Dessa doença A depressão Aí pessoal Cheguei na casa de um cliente Aí eu cortei Aí pessoal A depressão ela mata A depressão ela leva a pessoa a se matar A pessoa a desistir de viver É uma doença da mente Uma doença Por não dizer assim Uma doença maldita né Uma doença Do mal Então hoje é hoje Por conta da agitação da vida Antigamente a depressão existia? Existia Mas você aí que tem seus 70 anos de idade Você aí que tem seus 60, 70 Quando você era mais novo Você não ouvia falar em depressão Tanta depressão como tem hoje né Hoje é por conta pessoal Da agitação Hoje é a correria A correria do dia a dia A agitação A tecnologia também né Tecnologia, tudo 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 está contribuindo Para a pessoa ter a depressão Tudo está contribuindo Então Temos que ter cuidado Temos que procurar Os especialistas Como eu falei Eu procurei Na época Eu não queria procurar Depois eu dei o braço a torcer Procurei o psiquiatra Bom Se você Se você tomar remédio Por conta própria É pior Se você ficar Se isolando É Se isolando dentro de um quarto Sem querer sair de casa Pode saber que você está com algum problema Sem querer trabalhar Desanimado para fazer as coisas Você está com algum problema Então pessoal Temos que procurar Psicólogo e psiquiatra São médicos Responsáveis Por cuidar dessa área Dessa doença aí Da depressão Então Eu lembrei o remédio pessoal Lembrei o remédio Que eu tomo Já tem uns dois anos que eu tomo É Silatoplan Negócio assim Então Eu tomo esse remédio Antigamente eu tomava todo dia Todo dia Agora eu tomo um dia sim Um dia não Entendeu Mas é isso aí Eu já vi várias pessoas Cometerem suicídio E a culpa é a depressão Certeza Talvez você nem saiba Que aquela pessoa está com depressão Ué Por que o fulano fez isso Um rapaz aqui Uma loja de carro Imensa Um cara com uma loja de carro Aqui em Vitória da Conquista Imensa O cara foi Botou a arma no vidro Se matou Alguém fala É porque ele estava devendo muito É pessoal A pessoa deve Quem tem dinheiro para receber Espera Ou então Tenta matar o cara Mas não você mesmo se matar Então é a depressão O cara fala Moço Antigamente eu Eu tinha isso Tinha aquilo Hoje eu não tenho Eu vejo meus amigos Tem gente que fica Fica observando os amigos Eu não tenho nada Meu amigo tem tudo Antigamente eu tinha isso Porque quem eu conhecia Não tinha É pessoal Então é o seguinte Você tem que botar Sua mente no lugar As coisas acontecem Só na vontade de Deus Então é isso aí pessoal Eu vim falar um pouco Dessa doença Eu tenho uma ansiedade E graças a Deus Está controlada De vez em quando Tem umas crises Que eu sou meio desleixado Não tomo remédio todo dia De vez em quando Vem umas crises Mas é assim mesmo Vem umas crises E aí Como é que é a crise? Deixa eu dizer Como é que é a crise A crise é assim Tem gente que acorda de noite Com falta de ar Com dor aqui assim Eu falo Mas eu já sei né Eu não desespero muito Igual eu desesperava antes Eu já sei Pode morrer Vai morrer né Não tem jeito Ninguém nasceu Para semente Aí eu falo É ansiedade Eu levanto Aí tomo Tomo remédio Não tomo mais remédio De dormir Não tomo mais Clonazepam Rivotril Não tomo mais Aí eu tomo esse remédio Aí eu fico Eu fico pensando Em uma coisa Em outra Eu fico pensando A gente pensa Em umas coisas boas Né pessoal Eu fico pensando Em umas coisas boas Fico ali e tal Mas na mente Fala Aí se não for A ansiedade E se for Já um infarto Se eu estiver indo embora Fala amém Então se eu estiver Indo embora Amém Tem que ser assim Despreocupado Porque se o cara For a vexada O cara entra Em uma depressão Terrível aí E acaba tirando A sua própria vida Pessoal Deus abençoe a todos Que ficou até aqui Foi um pouquinho Que eu falei Por conta desse Amigo meu Que tirou a sua vida Tirou a sua própria vida Lá Entendeu pessoal Não vou dizer Que ele é fraco Não vou Muitos falam É fraco É Não É a doença Pessoal É a doença E essa doença Pega no Henrique Pega no pobre Né Não tem Tem ninguém mais forte Do que ninguém não Quando ela vem Ela vem mesmo Existe um gatilho Existe um gatilho Você tem que descobrir O gatilho Se você estiver Se isolando Dentro de quarto Assim Desanimado Sem querer sair Sem querer conversar Com ninguém Procure ajuda Porque você está Com medo de depressão Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Aí pessoal Você que ficou Até agora no vídeo O que que te impede Você que não é inscrito O que que te impede De inscrever no canal Aí abençoado Se inscreva no canal Aí Dá essa força Valeu Deus continua Abençoando a todos Fui Tchau 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 Tchau, tchau.